Ele quer os aprovados para o participante. Os aprovados são 1.800. E os participantes? 3.000. Bora, simplifica. Corta os dois zeros com os dois. Fica 18 sobre 30. Não tem lá. Então dá para simplificar mais ainda. Dá para dividir por 6 e esse também por 6. 18 por 6, 3. 30 por 6, 5. 3 sobre 5. Letra B.